Pessoal, vamos falar do programa da Prefeitura do Rio para premiar fiscais que multarem mais aqui na cidade do Rio de Janeiro. Olha que maravilha. Essa notícia foi sugerida pelo Carlos. Obrigado ao Carlos que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aos nossos vídeos aqui. Você já sabe, se gostar do nosso conteúdo, por favor, não deixe de se inscrever no canal ou deixar o seu like para ajudar a gente a continuar crescendo, tá? Então vamos lá. Essa novidade... Isso não é novidade não, tá, gente? Isso já aconteceu em outras épocas aqui no Rio de Janeiro e já acontece em várias cidades por aí. E é aquela mesma ideia, né? A Prefeitura está meio que na merda, precisando de grana, né? Dinheiro, é sempre bom dinheiro. Eu gosto muito de dinheiro. Você não gosta de dinheiro também? Pois é, Eduardo Paes gosta muito de dinheiro. Impressionante. Então eles resolveram fazer o seguinte. Ele vai dar um bônus salarial para funcionários que aplicarem mais multas de trânsito. Olha que lindo isso. Como eu me sinto mais protegido agora que eu moro na cidade capitaneada pelo Eduardo Paes? Olha só que maravilha. Eu estou sendo irônico, tá, gente? Eu tenho que avisar isso na internet, porque a internet é fogo para o pessoal entender ironia. Estou sendo irônico. Isso é uma bosta, evidentemente. É lógico que isso vai incentivar funcionários públicos a multar em qualquer situação, qualquer coisa. Mesmo coisas que não tenham lógica nenhuma, que não tenham efeito prático nenhum, que seja só suspeita que o cara está falando no celular, não sei o que lá. O fiscal olhou meio de longe, assim, não viu, coisa e tal. Ou pior, caramba, temos que cumprir a meta esse dia. Sai multando todo mundo que está passando na rua aí. Não, deixa que depois a gente resolve, a gente bate a meta hoje. Aí depois o cara se vira lá na justiça. Esse é o problema do povo, pô. Quem mandou ser contribuinte, pô. É isso que eles estão fazendo. Estão incentivando os caras para ir em cima. E o prêmio cara de pau do ano fica para essa frase aqui, olha só. De acordo com Pedro Paulo... Pedro Paulo é aquele cara que batia na mulher dele, não sei se vocês lembram. Ele já foi acusado de espancar a mulher dele, coisa e tal. Ele tentou ser candidato a prefeito do Rio também, mas meio que pega mal. Um cara que espanca a mulher, ser candidato a prefeito, não pegou muito bem isso. Ele acabou não concorrendo, nem chegando a concorrer. Mas ele é muito amigo do Eduardo Paes. A turma ali, Eduardo Paes, Cabral, Lula, Dilma, essa turma toda é muito amigo. O pessoal é super amigo ali. Então no final ele falou, olha só, o programa chamado Acordo de Resultados não tem intenção de arrecadar. Não, não tem intenção de arrecadar não, meu amigo. Eles botaram um prêmio em dinheiro para quem arrecadar mais dinheiro, mas não tem intenção de arrecadar. Não é só impressão sua, cara. Impressão sua. Não é não, eles só botaram um prêmio, só estão querendo arrecadação porque, segundo ele, isso aqui ele quer fazer o seu papel como agente fiscalizador e não sei o que lá. Eles estão preocupados com a sua vida, acredite nisso. Olha só, a coisa não para aqui não, olha só. Ele vai ter, inclusive, vai aumentar o prolabore pago aos servidores que avaliam os recursos feitos na junta de recursos de infração. Olha que lindo, lembra do Jari, aquele negócio que você foi multado? Não se preocupe, você tem direito ao contraditório, você pode entrar com recurso no Jari. Eu já falei para vocês várias vezes isso, Jari e nada, é a mesma coisa. Se você foi multado, entra na justiça, tem que ser justiça de cara. Não esquece Jari, Jari é lorota. O funcionário do Jari pega as multas e faz assim, recusado, 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 recusado. É isso, o recurso do Jari é isso. É lógico que eles não estão nem aí para isso. Senão o Jari, olha só, ele vai dar dinheiro para o pessoal do Jari que julga. Olha como ele vai ser julgado imparcial a sua multa lá no Jari. Vai ser uma chuva de imparcialidade, aquele pessoal assim, caramba, deixa eu ver se esse cara aqui tem razão ou não tem razão. Se ele tiver razão, eu perco meu bônus. Então não, ele não tem razão. É lógico, porra. Imagina se o resultado dos juízes fosse de acordo com o resultado das sentenças. Olha que maravilha. É o que o cuidado do pai está fazendo aqui. Está pegando o Jari. Vamos combinar o que eu falei para vocês. Jari já não servia para nada. Não sei se na sua cidade serve para alguma coisa. Aqui no Rio de Janeiro nunca serviu para nada. Você recorrer ao Jari é perda de tempo. É o que eu falo sempre. Entra na justiça. A justiça é direta. É a solução que você tem por enquanto. Também na justiça é complicado. Não tem as troças não. É aquele negócio que a gente fala. O Estado é uma máquina de arrecadar dinheiro. Ele foi feito para isso. O objetivo de haver um Estado é enriquecer pessoas como o espancador de mulher Pedro Paulo, como o Dudu Malvadeza, o chefão lá da Dilma, o amiguinho da Dilma, o destratador de Macaense, Dudu Malvadeza, Eduardo Paes, e essas outras pessoas e os amigos deles. É para isso que serve o Estado. O Estado é uma máquina para tirar dinheiro de você, indivíduo, para dar para essas pessoas e os amigos delas. E veja, porque vai ter muita gente que vai ganhar dinheiro com isso daqui. Ele já falou que vai aumentar o número de lombadas eletrônicas. Cadê? Onde é que está aqui? Ele falou que vai fazer um aumento... O município pretende colocar mais pardais e lombadas pelas cidades. Vocês sabem como é que funcionam esses pardais e lombadas. Não é o município que faz isso. Tem uma empresa que eles fazem uma licitação que a empresa ganha conforme as multas que ela aplica. Então você imagina como deve ser bem calibrado esses pardais e essas lombadas. A calibração é uma maravilha de calibrado. Porque a empresa ganha mais se ela multar mais, no final das contas. Então, no final das contas, é o que o nosso amigo aqui, Helen Balzana, ou nossa amiga aqui, está falando. Ao invés de asfaltar, não sei o que lá, de corrigir buraco na rua, de tentar ajudar... Mas, Helen, olha só, se a prefeitura fizesse isso, ela estaria cumprindo alguma coisa parecida com o interesse da sociedade de fato. Não é isso. O interesse da prefeitura é arrecadar dinheiro, é roubar mais. Para enriquecer Pedro Paulo, espancador de mulher, e Eduardo Paes, ladrão, amigo do Sérgio Cabral, da Lula e do Dilma. Então, é isso. O objetivo do governo é esse. Não é, porra, fazer coisa pela sociedade. Para com isso. Quando eles fazem alguma coisa pela cidade, é aquele negócio. É na época da eleição, para dar aquela impressão que eles estão fazendo alguma coisa para conquistar voto e coisa e tal. Mas é muito rapidinho, mínimo possível, aquele asfalto de quinta categoria, só para durar até a eleição mesmo. Porque, lembra, o objetivo deles é roubar você. Não tem nada, além de arrecadar dinheiro, como objetivo da prefeitura do Rio, e diga-se de passagem, de qualquer outro governo. Ah, mas como é que seria assim a prefeitura? Meu amigo, as pessoas iriam cuidar da própria rua. É assim que funciona em um monte de lugar. Na verdade, as ruas mais bem cuidadas são bem cuidadas, porque as empresas, as pessoas que moram ali, já cuidam da rua. O fato é esse, a prefeitura não faz nada. Se você quiser imaginar como é que seria uma cidade no Ancapistão, sem uma prefeitura, tomando conta, olha Las Vegas. Las Vegas é privada. As ruas lá, quem cuida das ruas, são os cassinos de Las Vegas. Aqui no Rio de Janeiro, quem cuidaria de uma rua é quem? Ou é o comércio da região, com interesse de ter um bom tráfego ali, para o pessoal chegar nas lojas facilmente, ou os próprios moradores se unindo em consórcios ali, em grupos de apoio e bancando a manutenção da via. Acredite, isso iria muito, mas muito mais barato do que o que você paga de imposto e você teria um negócio de muito mais qualidade. Afinal, o que você acha que é mais barato? Você pagar para o político? Você pagar para o político, para o político arrumar a sua rua ou você pagar para arrumar a sua rua direto? É lógico que você arrumar a rua direto é muito melhor, é muito mais barato. O político só atrapalha, é só serve para roubar você e enriquecer essa classe de parasitas da sociedade que nós temos aí por enquanto. Vai acabar, tá acabando, em breve vai acabar. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2 barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.